Mamoplastia redutora e mastopexia. Mastopexia e mamoplastia redutora. Eu quero te contar as diferenças entre as duas cirurgias. Geralmente quem está começando a buscar uma cirurgia plástica das mamas não sabe as diferenças, deve ser o teu caso e eu vou te explicar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar então a diferença entre mastopexia e mamoplastia redutora. E aqui no canal a gente tem informações toda semana sobre cirurgia plástica das mamas e cirurgia plástica de contorno corporal, as principais alterações do corpo depois da gravidez. Então se esse é o teu caso, já aproveita aqui para te inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo também que é bem importante para a gente, tá bem? Diferenças entre mastopexia e mamoplastia redutora. A diferença está no tamanho da mama que a paciente tem. Então, aquelas pacientes que têm a mama geralmente amamentar ou não e a mama acabou ficando mais plástica e mais caída e mais vazia, como nessa foto que eu vou colocar aqui para ti, essa paciente vai precisar de uma cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia que eleva a mama, que levanta a mama. Geralmente ela pode ter um nome também em inglês, você pode acabar achando isso na internet, que é o lifting mamário. A tradução de lifting é a elevação da mama. Então a mastopexia é quando a paciente tem a mama mais plástica e mais vazia, mais murcha, né? No popular a gente pode dizer que ela é mais murchinha. A gente tem a opção nesses casos de levantar a mama e colocar também uma prótese de silicone, se a paciente quer também aumentar ou desenhar ou tornar a mama mais firme, que daí a gente chama a cirurgia de mastopexia com prótese de silicone. E a gente tem a opção também de fazer essa cirurgia sem silicone, só com a elevação da mama. Aí a paciente vai ficar geralmente com um volume parecido com o que ela tem. A gente até pode complementar algumas áreas com um pouquinho de gordura para melhorar ainda mais o contorno, mas não vai ser o mesmo resultado do silicone. Nesse tipo de paciente a gente vai poder escolher se a gente vai fazer a mastopexia com silicone ou sem silicone, conforme eu expliquei. Tá bem, mas qual é a diferença então dessa cirurgia para a cirurgia de mamoplastia redutora? A paciente que vai precisar de mamoplastia redutora é a paciente que está nessa foto aqui, que geralmente é a paciente que tem muita mama. A mama é pesada e só quem tem sabe o quanto isso traz desconforto para o paciente. Geralmente a mama fica bem pesada, o paciente pode ter dor nas costas, pode ter dor aqui na alça do sutiã, pode até incomodar na parte de baixo da mama. Mas pacientes têm a testa dura nessa região. E isso já começa muitas vezes desde a adolescência. Então naquela fase que a mulher vai desenvolvendo a mama, muita gente por genética já vai desenvolvendo a mama bem pesada. E essa paciente então vai precisar de uma cirurgia de redução de mama. Geralmente quando a gente vai tirar mais de 250, 300 gramas, já teve paciente que eu já tirei 1,5 kg de mama de cada lado, só para ter uma ideia como isso pode ser bastante impactante para dor nas costas. Mas quando a gente faz a cirurgia de redução de mamas, a gente vai poder possibilitar a melhora de todos esses sintomas que eu te falei. Mas a gente não vai colocar silicone nessas situações, porque o nosso objetivo realmente é tirar o peso da mama da paciente. E a última informação que eu queria te dar é que é super importante para fazer essa cirurgia, que a paciente esteja perto do peso ideal quando for realizar essa cirurgia. Um IMC, índice de massa corporal, abaixo de 26. Então nunca fazer essa cirurgia estando muito acima disso, porque tem chance do resultado não ficar tão legal, a paciente pode ter mais riscos quando fazer a cirurgia. Então ajusta o peso antes, se for o teu caso, e faz a cirurgia no melhor momento para ti e para o teu corpo também, para a cirurgia ficar bem bonita, como tu merece. E se esse vídeo respondeu a tua pergunta sobre a diferença entre mastopexia e mão glacia redutora, escreve aqui para mim nos comentários e me conta também qual dessas cirurgias tu está buscando.